Assassinos, na sua grande maioria, são pessoas sem remorso, empatia ou escrúpulos, capazes de matar para conseguir o que querem. No caso, Sharon Kaine não é diferente. Uma mulher bastante atraente, que usava seu charme e manipulação para conseguir o que queria. Fazendo assim transparecer um ser angelical e incapaz de causar um mal a qualquer ser. Traduzia um ar de confiança em sua pessoa, o que fazia com que os indivíduos de seu convívio gostassem dela. Depois eu sei que você vai gostar. Independence, Missouri, 1960. Começa a nossa história. Em um local ermo, local preferido por casais que gostariam de ficar no anonimato. Era também um lugar que se você precisasse de socorro, também ninguém te ouviria ou ajudaria. Ponto famoso de namoro, era local de sexo e casos. Pouco após a meia-noite do dia 28 de maio, o investigador Brownie recebeu uma chamada. Era sobre um corpo neste local. Uma jovem que havia levado quatro tiros. O vestido puxado acima da cintura e a calcinha tirada, sugeria um estupro seguido de assassinato. Uma bolsa foi encontrada perto ao corpo. Era a Patricia Jones, moradora de Independence. Casada com um vendedor de carros, tinha dois filhos. Mas o que havia acontecido com esta jovem senhora? A execução da jovem havia sido premeditada? Nenhuma cápsula foi encontrada. Mas uma bala havia sido encontrada. Ela havia atravessado seu abdômen e estava alojada no chão. Um jovem chamado John Boldiz encontrou o corpo. O marido da vítima foi levado à delegacia para prestar depoimento. Alegando que havia visto a mulher na quinta-feira, ele só prestou queixo de seu desaparecimento na sexta-feira. Alegando que eles haviam brigado na quinta-noite, concluiu que ela queria só um tempo no relacionamento. Ele estava tendo um caso com uma cliente que havia comprado um carro dele. A amante alegando gravidez foi dispensada pelo amante, marido de Patricia, que não queria se desfazer de sua família. Patricia já tinha descoberto o caso após uma ligação misteriosa, que queria conversar pessoalmente sobre o caso de seu marido. O marido alegava que só poderia ser sua ex-amante. Sharon Kaine, a responsável disso. Sharon Kaine era uma mulher de 20 anos, que dias antes foi alvo de uma investigação sobre a morte do marido. Alegava Sharon que a filha deles havia atirado acidentalmente no pai. O marido, James Kaine. Não querendo que a filha passasse pelo exame de pólvora nas mãos, a mãe pediu para que esse acidente trágico não marcasse sua filha. Havia um seguro de vida do marido no valor de 230 mil dólares, mais ou menos em valores atuais. Os investigadores foram à casa de Sharon e levaram uma pistola para testar se a filha do casal conseguiria puxar o gatilho. E pasmem, ela conseguiu. Travou e destarvou a pistola algumas vezes, inclusive. Voltando ao corpo da jovem mãe encontrada, a testemunha que foi convidada a dar mais esclarecimentos de como encontrou o corpo. Então John Boldiz confessou que não estava sozinho. Estava com uma amante. E que ela é quem tinha visto algo próximo ao carro. E foi assim que o corpo de Patricia havia sido encontrado. Descobriu-se mais tarde que Sharon foi a última pessoa a falar com Patricia em vida. Sharon Kaine, mais que uma coincidência. Sobre Sharon Kaine. Sharon nasceu como Sharon Elizabeth Howe, em 30 de novembro de 1939, em Independence, Missouri. Filha de Eugênio Doris Howe, no verão de 1956 aos 16 anos, Sharon conheceu o estudante universitário de 22 anos, James Kaine, em uma igreja. E o casal namorou até que James retornou no outono à Universidade Brigham Young, localizada em Provo, Utah. Sharon interessada em encontrar um parceiro que pudesse levá-la para longe de Independence, pois Sharon queria ser atriz e sair da cidade quando jovem. Mas nada mudou ao longo do tempo. Escreveu uma carta para James informando que ela estava grávida dele. James se despediu da universidade e voltou para Independence, onde se casou com Sharon em 18 de outubro de 1956. A licença de casamento do casal identificou falsamente que Sharon como tendo 18 anos e viúva, embora mais tarde ela tenha se recusado a abordar a afirmação. Sharon disse às pessoas na época que ela havia se casado quando morava em Washington, com um homem que mais tarde morreu em um acidente de carro. O novo casal realizou um segundo casamento mais formal no ano seguinte. Depois que Sharon completou o processo de filiação à igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, após o casamento, os Kynes voltaram para Provo, Utah, e James retornou aos seus estudos na universidade. Mas o suspendeu novamente ao final do semestre de outubro. O casal voltou para Independence, onde ambos aceitaram empregos. Sharon cuidava de lojas e era babá também, enquanto James trabalhava como engenheiro elétrico na Bendix Aviation, empresa que produzia instrumentos de navegação para aviões. Embora Sharon alegasse ter abortado a criança que havia causado o seu casamento, ela logo engravidou novamente. No outono de 1957, ela deu à luz uma menina chamada Dana. Sharon era a gastadora compulsiva que queria coisas boas da vida, mas com o salário de James seria um sonho distante. Eles moravam em uma casa alugada ao lado da residência de seus pais. Depois, em uma casa estilo rancho que eles construíram em Independence. James trabalhava no turno da noite, na empresa, de instrumentos para aviação, e sua esposa inicialmente preenchia seus dias com compras e mais tarde com outros homens. Quando o casal teve um segundo filho, Troy, Sharon mantinha um caso extra-conjugal regular, com um amigo do ensino médio, John Bouldes. No início de 1960, James estava pensando em se divorciar, em parte por causa dos hábitos de consumo de Sharon, e em parte porque suspeitava fortemente de sua infidelidade. Ele falou com seus pais sobre a possibilidade de divórcio em 18 de março de 1960, dizendo-lhes que Sharon havia concordado em dar-lhe um dos filhos, se ele permitisse que ela ficasse com a casa. Ela deu a custódia da filha do casal e pagou a pensão alimentícia para ela. Os pais de James eram mormons devotos e insistiram para que ele permanecesse no casamento. Sharon também estava pensando em maneiras de sair do casamento, de acordo com Bouldes, uma vez ela lhe ofereceu mil dólares para que matasse seu marido, ou que encontrasse alguém que o faria, embora mais tarde ele alegou que ela poderia estar brincando. Convidada a ir à delegacia, ela dava muitas desculpas para não ir, mas enfim foi forçada e foi. Perguntada sobre Patrícia, ela disse que conhecia o marido dela, que havia vendido um carro a ela. Alegava a ela que ele era péssimo e que ela é quem havia terminado com ele. Disse que tinha pena dela e admitiu que se encontrou com ela e que no encontro contou que sua irmã é quem tinha um caso com ele e que Patrícia tinha que resolver era com o marido dela e não com a irmã. O corpo de Patrícia acabou embalsamado antes de descobrirem qualquer evidência do crime. Mistureando a casa, encontraram na casa de Sharon uma caixa de uma pistola 22, mas a arma não estava na casa. Interrogada durante 13 horas, não conseguiam extrair uma confissão. Acabaram acusando ela da morte de Patrícia e de seu marido. O julgamento de Sharon foi icônico. Primeiro pelo homicídio de Patrícia e depois pelo do marido. Mas de repente o ex-dono da arma aparece no meio do julgamento. Afirmando ele que treinava tiro com a arma perto do aeroporto e em específico em um tronco de árvore caído no chão, encontraram uma bala nesse tronco. A bala da dita arma. Mas a bala acidentalmente foi cortada pela motosserra. Então, inutilizada para um exame, as pequenas irregularidades das superfícies das balas em comparação produzem-se microdeformações visíveis ao microscópio, sob a forma de um fino estriamento. Essas marcas específicas permitem ao perito criminal, com a ajuda do microcomparador balístico, realizar exames e concluir se aquele projétil de arma de fogo nesse caso seria o mesmo, que foi expelido pela arma suspeita. Mas o exame não pôde ser realizado. O júri deliberou e absorveu Sharon. O detetive ficou ainda mais determinado em condená-la pelo assassinato do marido. John Bondi foi convidado a tentar gravar uma confissão dela em um passeio de carro, onde um investigador estava no porta-malas escondido a gravar tudo o que eles conversavam. Muito papo furado e um longo tempo a andar de carro. Insistindo ele sobre o que havia acontecido naquele dia, ela só dava rodeios e não confessava. E a empreitada foi frustrada. Sharon, afinal, foi condenada pela morte do marido à prisão perpétua. Mas ficou presa poucos meses depois, o julgamento foi anulado e ela foi solta. E isso se sucedeu por vários anos. Anos depois, Sharon estava no México e em 1964 ela foi presa novamente pelo assassinato de um homem chamado Francisco Paradis Ordones, com um tiro nas costas. Alegando que ele havia tentado estrupá-la, ela acabou atirando no empregado do hotel, Henrique Martinez Rueda, que entrou no quarto e Sharon disparou novamente e atingiu Rueda no ombro. Ferido, Rueda fugiu do quarto, trancando Sharon lá dentro e chamou a polícia. A arma então foi testada e eis que foi a mesma arma que disparou a bala que tinha matado Patricia. Sharon não pode ser julgada novamente pela morte de Patricia, porque não pode haver uma dupla condenação por um mesmo crime. Mas o México a julgou e a condenou a 13 anos em uma prisão. Quatro anos depois de tudo ocorrido e a condenação, Shannon escapou da prisão no país mexicano, quando em um blackout na prisão facilitou sua fuga. E nunca mais foi encontrada. Pode-se afirmar que Shannon era muito sortuda. Com a bala cortada pela motosserra, a autópsia não concluída, o teste de parafina nas mãos da filha que nunca aconteceu, as sucessivas anulações de suas condenações e sua fuga final. Muita coisa conspirou a seu favor, e ela afinal saiu impune de todos os seus crimes. Muito azarada ao detetive, o investigador que mais se empenhou e perdeu anos tentando puni-la pelos seus crimes, ele se aposentou em 1969, ano que Shannon escapou da prisão. Obrigada por chegar até aqui. Por favor, deixe seu like se você gostou. Ative o sininho para ser notificado de novos casos. E deixe nos comentários um caso que você gostaria de ver retratado por mim. E deixe seu like se você gostaria de ver retratado por mim.